Lá vem o Brasil na área, Neymar! Bruggeooooooool! Brasil! Vá, Brasil! Vá, Brasil! Neymar! Ándropla a cara aqui, Brasil, é pro delírio da galera no estádio, na regra, puxa! Luiz Gustavo rouba bem pela esquerda, bola na área, cruzamento, rasteiro, Neymar! O craque, o namorado da Marquezine, com a perna direita, escora lá no quedinho e abre o placar! 1 a 0 pela seleção brasileira, Neymar, camisa 10, é bola na rede! Brasil! Bola na rede! Começa na frente a seleção brasileira, colação do Brasil! Bela jogada do Luiz Gustavo pela esquerda, Neymar de primeira a quarta! 1 a 0 seleção, Sobrão pra você, Itandir! Rebote e volta pra Bidimau, domina pela esquerda, abre o bala pela canhota no ataque, lá vem outra vez para o ataque, Mibiá, tenta a finta, liga de fundo, cruza, bateu no zagueiro, voltou pra ele, ganhou, Dona Nihal, tá na área, cruzou, fechado! pro gol! 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 De Camarões! Matipi! Empata o jogo em Brasília! Cruzamento na esquerda, Daniel Alves perdiu, perdeu na dividida! Bola veio, o racerinho na área, Matipi livre, livre, na pequena área, enfiou pra rede, depois da chocada, dominou lá na ponta esquerda, ganhou do Daniel, e conseguiu fazer o cruzamento, e o jogo tá empatado! Matipi, brilhante! Brasil! Brasil! Gol! Brasil! Sabe quem fez aqui em Brasília? Aqui no Madeira Richa, pra levantar a galera brasileira! O craque, Neymar! Neymar marca o segundo gol dele, o segundo no Brasil! Marcelo apanha o retoque, pela esquerda, meteu pra Neymar, domina pela meia livre! Com certo espaço, foz no comando, quando chegou a marcação, deu um golpe pro amigo, já na grande área, rasteirinho, toque do Neymar, vai no tento! Brasil marca de novo, Neymar mais uma vez, de novo, de novo, de novo, Neymar! Neymar, camisa 10, é bola na rede! Brasil! Bola na rede agora, no placar da Rádio Globo! Brasil! Dois! Camarões! Um, dois gols de Neymar, aqui! Sobrou pra você, Coneirão Vitandinho! Rebote e volta pra equipe do Brasil, domina a bola pela punta, esquenta no ataque, Fernandinho, na grande área, passa na direita, Neymar busca, liga de fundo, domina, preparou o cruzamento, balançou o corpo, puxou pra canhota, meteu na grande área, zagueiro tira, Fernandinho, rebote, apoga, abriu na esquenta, atenção na vendante, cruzou, fechado, frete! Brasil! Grigão! Brasil! Brasil! Lá da esquerda sai a jogada Fernandinho chegou bem, Davi no atalho Dominou, enfiou para o Davi lá na canhota Dominou na liga de fundo quase Cruzamento fechado, Fred Livre, de cabeça Escola para o fundo na rede, gol do Brasil Fred, camisa nova e a bola na rede Brasil Bola na rede 3 a 1 Para a seleção brasileira Na marca de 4 minutos e 30 segundos Do segundo tempo de jogo Sobrou para você, Coneirão e Tandinho Brasil no ataque, a chance até Sobra na área, fechou, tocou Para o gol, Fernandinho Para o gol Brasil Brasil A rádio louco eu vou ouvir o mundo Gritando gol Fernandinho, gol do Brasil Para se firmar da primeira colocação do grupo Fernandinho vacila Camarões, o Brasil não perdoa Toma, sai errado Camarões, o Oscar rouba Fernandinho, Fred, Oscar, Fernandinho De picô, de pico lá para o fundo da rede Gol do Brasil, Fernandinho, camisa 5 é bola na rede Brasil Bola na rede 39 minutos do segundo tempo de jogo Sobrou para você, Coneirão e Tandinho Coneirão e Tandinho